Então, esse negócio do Richas, velho, esse negócio do Richas, eu queria já comentar, tava eu, de boa, lá em casa, vou até pegar meu celular aqui pra ver certinho, pra não falar mentira, tava eu, de boa, lá em casa, pra ver que dia que era, velho, era domingo, domingo 8h50, aí do nada, vem uma mensagem do Cellbit, gente, deu muita merda, eu falei, meu Deus, eu vi depois do meu celular, não vi na hora, né, eu tava, tipo, sei lá, mexendo, eu tava vendo TV, eu acho que tava no computador, no celular, na sala, na TV, E daí eu fui ver, botou assim, gente, deu muita merda, aí era uma foto do Richas levando um hit, e daí lá, Deus da Morte matou o Richas, e um áudio Eu já parei o áudio, eu já parei o áudio nessa parte, quando eu escutei, domingo 8h50, já parei o áudio aí, mano, na hora, na hora, eu juro por Deus, eu juro por tudo, ô, eu dei uma gelada, Deu uma trincada, eu falei, eu não acredito que o Richardson morreu, aí eu até, eu até falei, meu, e aí? E aí? Aí eu, correndo, né, que nem uma bala, né, eu acho que eu nunca abri a Twitch tão rápido na minha vida, eu acho que eu nunca abri nenhum aplicativo tão rápido na minha vida Em 0.4 segundos, a Twitch já tava aberta, e eu cliquei na live do Cellbit, cliquei na live do Cellbit pra abrir, bum, Edge, o Royer, o Royer sem minuto fazendo a Gillette Aí eu falei, não é possível, meu Deus do céu, eu não sou, cadê o Prime no Cellbit? E daí veio lá, 20, 30 segundos de Edge, aí pulou o Edge, eu vou ver, os dois dando risada, abração do Deus da morte, velho, que que é isso, velho? O cara simplesmente virou amigo do demônio, velho E eu, gelei, velho, eu gelei, porque eu realmente acreditei, velho, eu acreditei, eu acreditei Eu acreditei, depois que eu abri, mas assim, eu acreditei por uns instantes, tá ligado? Mas foi o suficiente Pô, eu já tava pensando, eu tava pensando assim, mano, o que que a gente vai fazer do QSMP? Não, pô, o Richas não pode morrer Tem como ressuscitar ele, não? Se a gente reunir as esferas do Dragão, sei lá, qualquer coisa Se a gente, o Forever tá lá com o Quacre, manda o Forever, sei lá, sequestrar o Quacre, alguma coisa assim Eu fiquei nervoso, velho, eu confesso pra vocês E eu travei, velho O Dagrão, o Dagrão, né, velho? Eu tô falando tudo errado, né? Eu acabei, galera, eu sou assim, eu não sei falar, eu tenho dislexia, vocês me perdoam Há 10 anos eu converso com as pessoas todos os dias no YouTube, mas eu não sei falar É, então, ansiedade, velho Foi ansiedade que tacou, falei tudo errado até É, o nervosismo, meu, foi uma loucura, velho Era uma brominha, né? Tá certo, tem que bromar os outros de vez em quando Às vezes é bom alguém bromar com você E bromaram comigo, né? Mas eu caí, velho, eu caí Eu vi depois o corte lá do Forever ligando pro Selvitt, velho Eu vi ele parecer que tava chorando, né, velho É, mas broma de vez em quando não faz mal, não Faz bem, faz bem